Você é a luz, é raio, estrela e luar, Manhã de sol, meu ya-ya, meu yoro. Você é assim e nunca meu não, Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é a luz, é raio, estrela e luar, Manhã de sol, meu ya-ya, meu yoro. Você é assim e nunca meu não, Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel, Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é a luz, é raio, estrela e luar, Manhã de sol, meu ya-ya, meu yoro. Você é assim e nunca meu não, Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. E aí Éبي na boca, meu ya-ya, meu já. Éبي na boca, meu ya-ya. Éبي na boca, meu já. Me suja de carminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raios, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija Me ama a boca, me ama no chão En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo E a chuva ou as nuvens não podem velar tanto brilho E os árvores nunca poderão ocultar o caminho De sua luz até o poste profundo de nosso destino A saia arpa tão verde se vê como um manto metano Que não pode escapar, que se pode alcançar Este vale na cisterna, ausente Ausente, ausente Ausente, ausente Ausente, ausente Ausente, ausente Diego Lindo, Diego Lindo Vamos a terminar estas zonas Ahí está, vamos a terminar estas zonas Comigo, meu ião Sei lá, vamos a terminar Falando o t gradilue Olhando o contradiction Velo alto 10 mil metros de altitude, desde que é bravo, saludam com as mãos, se vai alentando, não sei onde vai, não sei onde vai. Sobre um tramo de via, cruzando um paisaje de ensunho, em um trem que me leva de novo a ser muito pequeno, de uma América a outra, tão só é questão de um segundo, basta um desejamento e poderá recorrer todo o mundo. Um garoto que trepa, que trepa no alto de um muro, se se sente seguro, verá seu futuro com claridade. E o futuro, é uma nave que por o tempo, voará a Saturno, depois de Marte, ninguém sabe onde chegará. Se lhes vem, se te traz amores, não te os roubem sem apurar. Aprovecha os melhores que depois não voltarão, a esperança jamais se perde, os malos tempos passarão. Pensa que o futuro é uma aquarela, e a sua vida é um lixo que colorear, que colorear. Em os mapas do céu, o sol sempre é amarelo, tu o pintarás. E a chuva ou as nubes não podem velar tanto brilho, tu o pintarás. E a chuva ou as nubes não podem velar tanto brilho, tu o pintarás. Tchau, tchau.